Mãe da Vá, o caminho do Deus da Zé Car, foi por mim quem me contou o segredo desse bar. Mãe da Vá, o nosso caminho do meu navegar, foi por mim quem me contou o segredo desse bar. Olha o boi bumbá, olha o boi, olha o boi, esse boi é garantido e caprichoso. Mãe da Vá, o mundo da Oliveira, para toda São Paulo. Sacode, vai minha bateria, alegria do povão, balança X9, explode o meu coração, sacode, sacode, vai minha bateria, alegria do povão, balança X9, explode o meu coração. Amazônia, Amazônia, Mãe, eu, ataca todo o universo, seus mistérios e magias, das guerreiras índrias a lutar, o alunos, o último equipe da Europa, nasceria a mão do polarizador. O meu coração é vermelho, de vermelho vive o coração. Eu, eu, tudo é garantido após a rosa vermelhar, tudo é garantido após o sol vermelhecer. Vermelho, o curral, a ideologia do folclore avermelhou. O som da marujada, na tribo que festeja, vem canta a patucada, começa a pereja. O som da marujada, na tribo que festeja, vem canta a patucada, começa a pereja. O som da marujada, na tribo que festeja, vem canta a patucada, vem canta a patucada, vem canta a patucada, vem canta a patucada. Temos que usar a consciência, e despertar para o futuro promissor. Ei, 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 preservar a natureza, oh, pra nossa vida ter valor, sacote, 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 vai via bateria.